Faça com que as pessoas se sintam bem do seu lado, com que as pessoas gostem de estar do seu lado, sabe? Aquela pessoa que tá vendo o valor da outra, elogiando, trazendo sempre uma coisa boa. Vamos pensar num relacionamento de namorado, tá? Você mostrar pro seu parceiro que ele é importante na sua vida, fazer com que ele se sinta assim, ó, importante, de você falar pra ele que ele é a única pessoa que desperta isso em você, ou, sei lá, vamos pensar numa coisa bem, é, de você precisar, por exemplo, trocar o chuveiro da sua casa, né? De você falar, meu amor, eu só consigo pensar em você porque eu sei que você é o cara, você é o máximo, eu sei que você faz isso pra mim. Então o cara vai pensar, nossa, poxa, olha, ela podia ter chamado o vizinho, chamado alguém e tal, porque no fundo ele vai se sentir bem de estar fazendo alguma coisa pra você, né? Então isso que é bacana é você trazer esse valor às pessoas que estão junto com você. Elas vão gostar de estar sempre junto com você, justamente por isso, por você aumentar a autoestima delas, por você mostrar pra elas que elas são importantes. Porque, gente, tem pessoas muito negativas, né? Que, às vezes, a gente chega perto das pessoas, a pessoa só sabe reclamar da vida, alguém começa a te contar uma história da vida dela, você já fala, ih, não, mas a minha vida tá pior, não. Se essa pessoa fala assim, nossa, fulano, olha, tá acontecendo isso na sua vida, mas deixa eu te contar uma coisa, isso vai passar, amanhã é um outro dia, sabe? Essa pessoa pra cima que tá sempre, assim, valorizando a presença das amigas, dos amigos, do namorado. Bacana, eu acho que isso aí é uma ideia, assim, bem interessante também. Oiê, tô passando aqui no final do vídeo só pra te falar que eu tenho um presente pra você. Acessa lps.sabedoriamulher.com.br barra ebook, ou clica no primeiro link da descrição que você vai poder fazer o download do meu livro digital gratuito, 5 Pazes para Aumentar o Desejo. Ele é 100% online e gratuito e exclusivo pra mulheres. Boa leitura, minha flor!